Nós falamos aqui da feirinha da gente, Carnaval Guanaré na folia com você, Felipe Feijão, tamo aqui com ele. Lembrando, Felipe Feijão já começou a cantar na prévia de Carnaval. Ontem você tava no pé da ladeira, como foi essa festa de ontem? Rapaz, foi uma festa muito boa, nessa de uma galera do meu bairro, Marcelo Branco, apareceu. Podemos fazer um grande evento, mas vamos nos cura de ritmos, botamos swing, botamos esses bloquinhos de Carnaval pra tocar e graças a Deus foi tudo de bom. Você vai estar na programação oficial, organizada pelo município. Qual o repertório, qual é a pegada do Felipe Feijão pra esse Carnaval? Sim, nossa pegada é a pegada de swing, swingueira. A gente tá com um repertório muito atualizado também, com forró, axé, esses bloquinhos, esses esquemas, a gente tá tudo muito atualizado mesmo. A gente tá com um repertório bacana demais. E é importante que todo mundo brinque com alegria, né? Ver a alegria pro Carnaval. Justamente, vamos, porque tem crianças, gente, pro Carnaval, tem pessoas que querem só brincar, se divertir, respeitar o próximo, para poder se respeitar, pra gente possa fazer o melhor Carnaval de Caxias do Brasil. Obrigado, Felipe. Obrigado. Boa sorte aí. Carnaval Guanaré na Folia com você.